Saída de bola! Dois a um! Peer! Peer! Arte! Dá-me para baixo! Finiste! Dá-me dar o tamanho de um gol! Bruno! Inês! Rio de Janeiro! Empate no placar! E reforneça o jogo! Vindo o dano! A gente vira boa e ele perdeu! No gol! Olhe o gol! Gol! Agora o Kimi está ganhando! Está valendo de novo! E na dois! Gol! Placar de três a três agora! Sim! Toss-me! Toss-me! No gol! Toss-me! No gol! Toss-me! No gol! No gol! No gol! Agora o time dá um gol da vitória. E o empate está aí, porque agora a estreia é desviou bem ali. E está lá! Gol e o de papo! Gol e o de papo! Gol e o dia! E o outro, né! Com certeza! É muito bom!